Ei! Joga a mão em cima, galera! Eu só queria... Fora! Fora a tarifa do refrão! Se você quiser, eu vou dar pra somar Oh, oh! Mas tudo que eu tô Se você quiser, eu vou dar pra somar E pra somar Oh, oh! Mas tudo que eu tô Se você quiser, eu vou dar pra somar Oh, oh! Mas tudo que eu tô Eu vou amar que não me pego Eu sou pra nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você